Meu bem, vim aqui pra dizer que existe no meu coração Um ódio tão grande de você Que nem consigo falar tudo o que sinto Será que você já entendeu? Ouvindo esta minha canção Que amor já não mais existe No meu coração Coração Se pudesse contar todas as lágrimas Que há muito caio dos meus olhos Trocaria também o amor pelo ódio Que existe no meu coração Coração Que você já entendeu Ouvindo esta minha canção Que amor já não mais existe No meu coração Se pudesse contar todas as lágrimas Que há muito caio dos meus olhos Trocaria também o amor pelo ódio Que existe no meu coração 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 Coração